E, Cláudio, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz com o Márcio Chagas por aqui e ele foi enfático. Eu perguntei pra ele, qual o maior mala que tu conheceu no futebol? Ele foi direto, Lisca. Ele me falou, o Lisca pra ele foi o maior mala que ele conheceu no futebol. Tu fica à vontade pra responder ou não, mas esse teu tempo de cobertura, quem foi o maior mala e o maior marrento desse meio do futebol que tu já conheceu? Se tu quiser responder, se não, tudo bem. Cara, eu vou... eu não tenho como fugir. Eu acho o Anderson. O Anderson. O Anderson? O Mala? O Anderson, exatamente. Eu não imaginava isso. Por quê? Porque é um cara, assim, ó. Ele nunca abriu pra possibilidades de entrevistas. Ele sempre foi um cara marrento, isso aí todo mundo sabe. Mas ser marrento até aí... Por exemplo, quer alguém mais marrento do Renato? O Renato é muito marrento. Mas ele abre a possibilidade, a partir do momento que tu consegue uma certa confiança e tal. O Anderson nunca. Nunca. O Anderson sempre viveu. E aqui eu acompanhei o surgimento dele no Grêmio e depois a volta no Inter. Eu tava lá quando ele tava com o tubo de oxigênio, lembra? Sim. Na altitude. Ele não tinha posicionamento, ele não tinha personalidade, ele não cedia a possibilidade de uma conversa mais informal. Era o mundo do Anderson. O mundo do Anderson. Mas por que Mala? Mala porque não acrescentou. Não fede nem cheira. Isso pra mim é sinônimo de Mala. Se o cara não quer falar pra mim, me manda a merda, por perdão da palavra. Por exemplo, teve várias oportunidades que eu achei o Roger Mala. O Roger, atual técnico e jogador do Grêmio, que não gostava de falar. Ele sempre disse, e o assessor, seja o Sérgio Schiller, que veio depois, Ah, ele não quer dar entrevista, porque ele é tímido, não sei o que era. Pô, Mala tá carinho. Mas pelo menos ele falava. O Anderson, nem isso. A gente não sabia. Estava feliz, estava alegre, estava contente, estava triste, estava deprimido. Passou e assim como passou. Entendeu? E era pra ter um nome na história, o cara que carregou o Grêmio, de certa forma, na Batalha dos Aflitos, pra Glória, do fundo do poço pra Glória. Que voltou pro Inter, num gesto assim, na época, foi uma jogada. Poxa, o Anderson que foi do Grêmio. Toma Grêmio, tapa de luva. Só que não, né? A única coisa que ele deixou foi uma pendenga financeira que o Inter deve estar pagando até agora. Então, assim, eu não pensei muito pra dar essa resposta. Mas é alguém que volta e meia, vem na minha mente assim. Poxa, o cara veio da onde e vai pra onde, né? É daquelas figuras, daqueles personagens do futebol que não ficam nem folclóricos, nem... E vão ficar pra sempre, talvez, como o cara da Batalha dos Aflitos. Mas que... só isso. Desculpa, eu só isso, mas pra mim... Desculpa, eu só isso. A CIDADE NO BRASIL